Olá vamos let's voar imagens aéreas viaduto noroeste drone filme obras 15 agora temos além de terraplanagem também perfuratriz que está fazendo os tubulões escavando tubulões que servem um tarude do viaduto assista até final como anda essas obras aí já gostou inscreva-se nos cantos superiores no final do vídeo tem vídeos interessantes se você é novo no canal ou antigo no canal confere se está inscrito não inscreva-se e também compartilha sua rede social pois faz até o YouTube indique nossos vídeos para mais espectadores aqui estamos no Burger King no oeste aqui perto dentro do post de gasolina e olha as obras lá atrás ó fazendo terraplanagem tem um pequeno perfuratriz bem ali alguns pavimentações localizados e olha só aqui tinha um tapume era uma obra do comercial aqui da Noroeste tirar os tapumes desistir construir com mente a uma seleção se você souber que obra é essa aí e por que motivo para construir essa aqui é o posto de gasolina Ipiranga e lá em cima assim lá no fundo temos parque nacional de água mineral e mais a ao lado aqui do lado esquerdo temos o tribo indígena aí no Noroeste ó aqui dá para ver nitidamente ó que essa perforatriz já fez esses tubulões eles já colocaram as ferragens e também já completaram olha só apareceu as cabeças do tubulões abaixo tem concreto já tem estão feito e eles devem fazer a mesma coisa que o viaduto do riacho 1-1 esses tubulões eles vão escavar depois fazer escavações né invertida e essa parte aí será também depois colocado as pinças e as grades para colocar chatear concreto e sem virar como fosse um muro né interno um tarude olha lá perfuratriz novamente ó dá para ver que aqui é esse tarude estruturas etc está em diagonal né então a gente entende-se que provavelmente quem tá vindo lá de cima que tem a virar o desvio passará por baixo do viaduto né em cima do viaduto vai ser quem tá acessando ou ou provavelmente noroeste aqui para perfuratriz bem ali e essa aí ao fundo é a épia norte e outro lá temos parque nacional de água mineral tá vendo o que que a gente tá vendo aqui ó tá vendo isso aqui esse alargamento e escavação tá aí é onde vinha passará e ela passará por baixo do viaduto depois que fizerem esses tubulões e vão fazer os as vias horizontais depois vão concretar o viaduto depois diz que vão fazer a escavação invertida né por baixo olha aqui ó terraplanador bem ali o pessoal tá molhando para que o sol ficar assim no uma textura ideal olha a fiação de linha de transmissão ali e tem um trator ali ao fundo também então a obra aqui de terraplanagem está firme e forte olha outro trator bem ali e ela vem lá e depois do da passarela do água mineral e essa passarela foi recente também ó não teve a gente não percebeu a inauguração comente abaixo na descrição se é sobre se como foi inaugurado ou não apenas a gente viu a liberação desse passarela e só e como aqui é uma via de alta velocidade na verdade é teoricamente 80 quilômetros só passa bem mais que isso então essa passarela tem um ajudar bastante para os pedestres e ciclistas evitando bastante incidente e acidente de atropelamento que tem ocorrido muito nessa região porque muitos trabalhadores trabalha é trabalham aqui na no oeste e na hora de ir embora nem todo mundo vai para a planaltina sobradinho muita gente vai para atagatinga ceilândia santa maria gama ou até lusiana essa que é a entrada principal tava mineral e para dia de hoje que é final de praticamente pelo próximo final de semana tá vazio não sei o que cargas eu acho que esse é o frio aqui ó comente abaixo que são também se você souber o nome da aldeia porque rapaz eu não dá para gravar tudo não olha como é bonito aqui né eu fiz essa obra parecendo as orcas né tudo bem que é ter é um lugar moderno de cerâmica casa de concretada mas em forma de imitação da oca aí ó então essa aqui é a aldeia indígena inclusive estavam reivindicando uma área mais acima aonde tem os cemitérios deles inclusive a o acordo governamental aí fez um desvio fez um tipo a um balãozinho né desviando a área ali e deu bastante assunto para manga aí então essa aqui é a épia norte e nesse caminho a gente vai para sobradinho planaltina colorado e indo para a esquerda a gente vai para chega no setor militar urbano antigo antigo rodoféu viária estrutural cia núcleo bandeirante dama e santa maria e também para várias cidades de goiás e passou um pobre h também dentro da cristalina não deixe de assistir outro vídeo nosso móvel do túnel sem taguatinga essa semana continua as obras de restauração do praça do relógio meio devagar por sinal e mais devagar ainda está a hora só a obra do lagoa de retenção abaixo feira dos importados parece mais uma lesma mesmo e via estrutural os tarus já chegaram no pistão norte está totalmente concluído agora estão fazendo a parte das paradas de ônibus e também é concretagem de dos meus fios viadutos viadutos riacho fundo ter concluído a escavação do viaduto de cima invertida agora estão fazendo a escavação invertida do viaduto debaixo terceiro acessão de água dos esclavos de novidade a espm setor policial está firme e forte na escavação da lagoa de retenção na vila telebrasília pois as obras do da em cima da obra e do terminal asa norte praticamente já se concluíram e também está ocorrendo o pavimentações e concretagem pontuais em frente complexo polícia federal e complexo polícia militar das vias do brt e das vias normais a nova epig spm octogonal praticamente estão concluindo a concluída das cinco vias do lado de sentido epig em direção a a ep a barra e ptg é criado sobradinho de f440 não tem muita novidade a br20 está tendo preparo para pavimentação do planaltina em vindo em direção ao sobradinho sete quilômetros de um lado e seis quilômetros do sobradinho em direção a planaltina seis quilômetros são 13 quilômetros ao total é a itapuã parque a gente não viu nenhuma novidade a última entrega teve um mês a lagoa de retenção aqui do noroeste aí e aqui tem um atacadão do grupo carrefour tem um monte de concessionária de automóveis de um pétis ali em cima vão ter os pontos de gasolina esse é o canteiro de obra aqui do noroeste e foi inaugurado dia 20 de abril viaduto tapuã paranuá e o jardim botânico está igual essa obra aqui do noroeste meio devagar as três obras mais lentos são do riacho fundo um noroeste e do jardim botânico essas são as obras que estão acompanhando aqui em brasília aliás no distro federal se você é novo no canal ou antes nunca canal confere se está inscrito se inscreva-se e de aquele like e também compartilhe a sua rede social pois tudo isso aí você vai ajudar o canal crescer e também o youtube indicar nossos vídeos maia para mais para os espectadores então essa aqui é a novidade por aqui essa perfura atriz já tem mais de uma semana que tá aqui fazendo as partes as obras mas você pode dar para ver que eu tô bom longe do parte de cima já acho que eu parte parte tá pronto parte de cima estão escavando jogando concreto e também jogando as ferragens dentro obrigado por assistir nosso vídeo gratidão e até o próximo vídeo e voltando novamente se nosso início está aqui agregando algum valor então vamos ajudar para a gente possa continuar mais informação dessas obras aqui do Brasil aqui deve para vocês obrigado para assistir nosso vídeo e gratidão até o próximo vídeo